Olá, minhas princesas! Tudo bom com vocês, minhas princesas? Que saudade que eu tava de fazer um vídeo conversando, batendo papo com vocês. Então hoje eu decidi gravar uma tag. Muita gente me pergunta como eu comecei no YouTube, como que foi o início do canal. Então hoje eu decidi gravar pra vocês a tag Quando Comecei no YouTube. Se você quer saber como eu comecei e quando, é só continuar assistindo o vídeo. Eu peguei aqui o notebook pra ler as perguntinhas, eu peguei no blog da Nina. E a primeira perguntinha é, qual o ano que o seu canal foi criado? Aí eu entrei, gente, no primeiro vídeo do meu canal. E o meu canal foi criado dia 14 de agosto de 2012. Faz muito tempo que eu tenho canal, gente. Mas no começo eu não postava com tanta frequência. Eu postava bem pouquinho, tipo, eu postava um a cada três semanas, sabe? Era muito pouco mesmo o tanto de vídeos que eu colocava. Sei lá, era muito difícil eu postar. Então faz muito tempo que eu tô com o canal. Mas ativo mesmo foi depois que eu casei. É, foi em julho... Julho de... Agosto de 2013 que eu comecei a postar certinho. Que eu comecei a ter um cronograma, assim. Ainda não tô certinha, certinha com o canal. Mas eu tô tentando. Então, é... Que eu comecei mesmo foi em 2012. Mas que eu fiquei certinha foi em agosto de 2013. Um ano depois. Se o primeiro vídeo ainda está no canal? Sim, o meu primeiro vídeo ainda está no canal. É... Foi uma tag que eu comecei. Foi a tag isso ou aquilo. E ainda está lá. Às vezes eu volto pra ver. Porque eu gosto de ver como que era o início, sabe? É... Não foi uma coisa super natural. Mas também nada assustador, assim, pra mim, sabe? Foi meio que... Ah, eu liguei a câmera e comecei a falar. Claro que não é, assim, tipo, tão solta que nem eu sou hoje. Mas eu conversei bastante com vocês. Ou eu era bem direta, sabe? Então, tá no canal. Vou deixar o link aqui no box de informações pra vocês darem uma olhadinha. Foi incentivado por alguém a gravar vídeos no YouTube? Então, gente. Eu sempre gostei muito de assistir. Assisti muitos vídeos. Assistia muito, 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 muito. Até de madrugada. E aí eu falei... Tive a ideia, assim, de falar... Ah, acho que eu vou começar a gravar. E o meu marido me incentivou muito. Na época ele era meu noivo ainda. E ele falava... Não, vida, grava que é legal e tal. Então, eu fui muito incentivada. Pela minha família também, assim. Eles não entendiam muito bem. Mas sempre me apoiaram no que eu quis fazer. Mas quem me apoiou mesmo, quem me incentivou muito foi o meu marido. E a minha tia Diná, que me emprestou a primeira câmera. Porque quando eu comecei, eu não tinha câmera. Ela me emprestava. Eu falava assim... Ah, eu queria gravar, mas eu não tenho câmera. Aí ela falou... Fia, eu te empresto a câmera. Então, muito obrigada, tia. Por causa de você também, que eu tô aqui gravando até hoje. Todo o trabalho de divulgação do seu canal veio de você? Ou teve alguém mais experiente que te ajudou a divulgar? Gente, eu nunca tive a ajuda de ninguém de divulgação, assim. Eu divulgava muito em grupos no Facebook. Eu até criei um grupo, que é o grupo Blog Ariane Garcia. Mas hoje eu nem uso mais. Postava em outros grupos. Mas era bem raro quando eu fazia isso. Às vezes, quando eu gostava muito do trabalho da pessoa, do canal da pessoa, eu comentava... Olha, eu também gravo. Se você quiser vir assistir, né? Eu fico muito feliz de receber a tua visita e tal. Sempre fazia isso. Mas eu assistia o canal da pessoa. Eu gostava do trabalho dela. Eu não chegava lá... Tipo, ficava copiando e colando, sabe? Ah, vem visitar meu canal. Vem visitar meu canal. Não, eu nunca fiz isso. Mas foi essa maneira que eu divulguei, comentando no canal das pessoas. Tipo, ah, eu gosto muito do seu trabalho. Ficaria muito feliz se você viesse no meu canal. E era verdade. Eu comentava com a maior sinceridade. Mas foi bem pouco os canais que eu fiz isso. Depois eu fiz a minha fanpage, gente. Eu não divulgo muito. Eu acho que eu tenho que melhorar ainda nessa parte. Tenho que divulgar mais. Cinco. Logo no começo, já tinha intenções de lucrar ou fez por hobby. Gente, eu sei que todo mundo fala isso, né? Ah, eu não sabia que ganhava dinheiro, que não sei o quê. Eu lembro que era assim... Eu não lembro muito bem o começo em questões de lucrar. Eu nunca comecei com intenções disso. Até porque eu pensei que meu canal nunca ia ter inscritos. Tipo, eu pensei que ia ser só o pessoal que eu conhecia. Assim, sabe? E hoje eu fico muito feliz que a gente tá chegando quase a 15 mil inscritos. E, gente, isso já é muito, muito pra mim. Muito obrigada. Já vou agradecer a vocês, né? As minhas princesas. Mas eu nunca fiz pensando em ganhar dinheiro, sabe? Até hoje eu não faço pensando no dinheiro. Claro que quando a gente recebe a gente fica muito feliz. Mas não é uma coisa que eu faço só pelo dinheiro. Então, até porque, gente, não é assim... Você não começa já ganhando dinheiro, sabe? É bem devagar o processo de lucrar, sabe? Não sei se vocês estão me entendendo. É bem difícil você ganhar muito dinheiro ou um tanto de dinheiro. Então, não tenho intenção... Nunca tive a intenção de lucrar. Claro que quando a gente recebe por aquilo que você tá fazendo, que você tá amando, você fica mais feliz. Imagina, tipo, você gravar vídeo e receber por isso. Então, é muito legal. Mas eu nunca fiz com a intenção. Mas hoje, já que a gente recebe, né? Então, legal. Quanto tempo levou até começar a ganhar com seus vídeos? Bom, gente, eu demorei bastante tempo. No primeiro ano eu não ganhei nada. Nem era inscrita no AdSense. Foi depois que eu comecei a conversar com a minha amiga Paloma. Minha amiga Paloma Sárez. Ela que falou, Anny, se inscreve, né? Eu não sabia, gente, como que era esse mundo, assim, sabe? De ganhar dinheiro com a internet. Então, o que eu fiz? Eu me inscrevi no AdSense. Ela me falou pra me inscrever. Eu coloquei lá no Google e abri a conta. Tipo, coloquei o link do blog e o link do canal. Aí, a primeira vez que eu recebi, você tinha que chegar a 100 dólares pra ganhar. E demorou muito tempo, gente. Eu acho que demorou, não sei. Demorou meses, acho. Sei lá quanto tempo demorou. E aí, a primeira vez que eu recebi o pagamento, eu fiquei tão feliz. Eu já era casada, eu acho. Nossa, foi muito legal. Eu saí, comemorei. Foi super legal. Mas quanto tempo eu demorei pra receber? Acho que foi uns... Um tempinho. Acho que uns meses, assim, os... Receber, assim, dinheirinho. Agora, receber mesmo, foi esse ano que eu comecei a receber mesmo. O ano passado, gente. Quais equipamentos de gravação, iluminação e edição que você usava antigamente no canal? Você comprou especificamente para gravar vídeos ou já tinha? Bom, como eu disse pra vocês, a minha primeira câmera foi emprestada. Eu não tinha câmera, não tinha webcam, não tinha nada em casa. Então, a minha tia me emprestou a câmera. O meu notebook era emprestado do meu irmão, porque ele tinha um netbook que eu editava por lá, porque o meu notebook travava muito. Então, isso me desanimava também de gravar. E por isso que eu não gravava sempre, no começo. Aí, no meu aniversário, o meu marido me deu a minha primeira camerazinha da Cássio, que era muito boa, ela gravava em HD e tudo, mas ainda eu fiquei com o computador ruim, que era o Movie Maker. E que é até hoje o Movie Maker. E a iluminação é a iluminação natural, até hoje, gente. Hoje tá até ruim a iluminação, porque eu tô de noite, só tô com a luz ligada e o ISO da câmera tá bem aberto. Por isso que tá meio ruim, mas... Didi, eu não tá dando pra gravar por causa da reforma que tá tendo aqui no prédio. Sentia vergonha de gravar vídeos no início ou era algo natural? Como eu disse, gente, é uma coisa assim, meio que natural, sabe? Eu não fiquei... Claro que eu fiquei com vergonha, não foi uma coisa assim que eu cheguei já falando. Não, porque eu não sabia quem ia me assistir, sabe? Hoje já se torna mais natural, porque eu leio os comentários. Então, parece que eu tô conversando mesmo com vocês. Eu sei agora o que vocês querem saber, eu sei o que vocês gostam de assistir, então é mais natural o jeito que sai o vídeo. Mas naquela época eu não sabia, no primeiro vídeo eu nem sabia quem ia me assistir. Na minha cabeça, só as minhas amigas iriam me assistir, tipo amigas da igreja, amigas... Amigas que eu tinha no Facebook. E foi uma coisa mais natural, assim, por causa disso, que eu falei, ah, eu tô conversando com as meninas, então não tem problema. Mas, claro que eu fiquei travadinha, assim, respondia só o que tava perguntando mesmo na tag. Depois vocês voltam lá pra assistir, gente. Sua família e amigos sempre souberam dos seus vídeos? Sim, gente, todo mundo sempre soube dos meus vídeos. Sempre foi uma coisa muito natural, sabe? Eu falar do canal. Eu sempre falava, ah, o meu vídeo no YouTube, ou, ah, eu faço vídeo no YouTube, sabe? Sempre foi muito normal eu falar, nunca tive vergonha disso. Claro que quando começava a virar piadinha, a gente fica com vergonha, mas todo mundo sempre soube. Meus pais, meu marido, todo mundo, gente. Deixou de trabalhar em outra coisa para dedicar no canal? Não, gente. Como vocês sabem, eu sou dona de casa, amo o que faço, cuido da minha casa e essas coisas, e nunca, assim, trabalhava fora, mas quando eu casei, eu e meu marido decidimos que eu não ia trabalhar. Então, eu nunca parei só por causa do canal. E por quais meios você divulga o seu canal? Bom, gente, eu divulgo pela minha fanpage. Sempre que tem vídeo novo, eu coloco lá, princesas, tem vídeo novo. Vocês sabem disso, quem me segue lá, né? Quem curte a página sabe que eu sempre divulgo lá. Se você ainda não curtiu, curte lá, que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sempre estou batendo papo com vocês, postando fotos. Quando eu sumo, eu aviso lá. Nem no meu Facebook, gente, eu posto, sabe? Coisas sobre o canal, sobre vídeos. É muito raro quando eu posto. Eu posto mais na fanpage. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa tag. Foi bem legal, porque muitas meninas me perguntam. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque eu sei que eu tirei algumas dúvidas. Muitas meninas me perguntam. Mãe, como eu começo o canal? Eu tenho vergonha de começar um canal. Gente, quando a gente tem vergonha, é sério. Começa a gravar, coloca a sua câmera, se prepara toda, coloca a câmera lá e começa a falar. Depois de alguns vídeos, a vergonha vai embora. Vocês vão perceber. Vai se tornando uma coisa natural. É muito legal. É só quando você começa a gravar que você percebe isso, tá bom? Então, eu espero muito que eu tenha ajudado vocês com alguma coisinha. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só comentar. Até o próximo vídeo. Tchau! Ah, me sigam no Instagram. Tchau!